Fala galera do YouTube, aqui é Janssenbrito, o canal Janssenbrito e as abelhas, hoje eu vou fazer uma divisão de abelhas jandaíra, uma lépana subnítida, a caixinha é essa daí, já foi previamente preparada, já tem cera dentro, derreti um pouco de cera de espalha aí lá, dois potinhos de alimento, e eu vou começar a divisão agora, beleza? Simbora! Tchau! 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 Tahir são as crias nascentes. E aqui eu vou devolver essas crias para cá. Vou colocar um pouco de cera para formar um invólucro provisório e agora já vou colocar no lugar da caixa mãe. E aqui eu vou colocar no lugar da caixa mãe. Se inscreve no canal se não está inscrito. Ativa o sininho de notificações. Um abração a todos e até o próximo.